Outro assunto nosso, gente, aspectos técnicos. A gente tem muito multiplicador aqui, mas tem dono de empresa também, né? E às vezes o dono gosta mais de falar do assunto comercial. Não é, Gonçalves? Mas coisas técnicas a gente tem que falar. Estava discutindo com o Cavion logo depois do almoço. Um evento como esse tem que falar de marketing, tem que falar de comercial, tem que falar de preço, tem que falar de coisas técnicas. E o papel do multiplicador tem esse papel muito diverso. Não dá para chegar em uma loja e falar, ah, esse assunto aí, vou mandar um técnico aqui para conversar com você. Tem que fazer tudo. Tem que bater escanteio, tem que chutar para gol, tem que defender, se for o caso, até com a mão. Fazer gol até com mão, mas tem que fazer tudo. Então, essa é a ideia nossa. Discutir algumas coisinhas técnicas prometo ser rápido, tá? Questão do satélite. Já falamos várias vezes, mas vamos insistir. Posição 40,5, polarização linear. Quando a gente fala que a polarização é linear, qual que é o impacto disso na antena, né? Para eu poder otimizar o sinal, eu tenho que girar o LNBF lá na prática, né? Então, lá na prática, eu tenho que girar o LNBF para poder conseguir mais sinal. Então, é um detalhe prático. Tem muito logista, muito instalador que sabe fazer isso de uma forma muito perfeita. Mas tem muito neguinho que não sabe o que está fazendo ainda. Principalmente o pessoal que só vem trabalhando só com banda C, né? Onde o nível de exigência do público não é tão grande. Esse pessoal, a gente tem que olhar com mais atenção nas questões técnicas, né? A gente tem um público também, né, Dona Vera? Que não veio nem da banda KU, nem da banda C. Veio da área de segurança. Esse é chucro de tudo, né? É satélite, tem que falar o que é satélite. Tem que falar o que é antena. Você usa a expressão como apontamento. O que é apontamento? É anotar alguma coisa no caderno? Então, são coisinhas que a gente tem que pensar. Pensa no nosso público. O público é logista. Qual o perfil dele? Qual a experiência dele? O que ele sabe fazer? O que ele não sabe? E contemplar isso nos nossos treinamentos, nas nossas visitas. Para isso, a gente tem que fazer. Tem que saber fazer. Então, fica aí o desafio, tá? Na hora que chegar a primeira caixa lá na empresa, trata de pegar uma delas e instalar. Certo? Tem que instalar. Não é pedir para alguém instalar. Vai você instalar. Você é multiplicador. Muito bem. Equipamento é esse, já falamos. Está aí a conexão por trás, o painel traseiro. Aqui, o RJ45 para ligações à internet. E aqui é o USB para gravação. Então, amanhã ou depois, quando tiver liberado gravação, através de atualização de software, é só espetar aqui um pendrive, por exemplo. As eventuais gravações que a gente vier, pode aparecer ali. Pode ficar ali, localizar ali. Esse pendrive. Caixa. Tem uma caixa ali, no showroomzinho ali na frente. Funcionalidades, o Yuri já comentou. Mas as principais saídas é HDMI. E porta USB para a parada para gravação. Ainda não grava. Depende de liberação da Oi para um futuro próximo aí. Esse sinal é o sinal da Oi. É óbvio que ele perde um pouquinho de qualidade, porque o projetor não é HD, tá gente? O projetor não é HD. Lá no evento do workshop lá da Praia do Forte, o conversor era HD. Então, dava para sentir isso até na projeção. Aqui já não, né? Então, meu amigo, aperta menu aí. Ponta para cá. Aperta menu. E TV dá ok. Configurações. Desculpa, volta, volta. Dá sair, vai. Sair. Aperta menu. Vai em configurações. Vamos direto na parte de configurações. Dá ok. Dá ok. Agora vai para a direita. 31, 30. Calma aí. Vamos lá. Menu. Daí a gente vai em configurações. Ok. Daí a gente vai em configuração técnica. Ok. Daí dá ok de novo em configuração de satélite. Ele vai pedir uma senha. Qual que é a senha, gente? Isso. Não é 84, 21. É 31, 31. Então dá ok. 31, 31 e dá ok. Pronto. Pronto. Ele já vai direto lá na escolha do LNBF. Olha aqui, LNBF. Ele não precisa mudar aqui. Mas se ele mudar, se ele mudar, vai setinha para a direita. Vai aparecer um negócio aí que é um outro tipo de LNBF que a princípio a gente não vai usar. Hoje, por regra comercial, a gente não vai usar em função de preços. É um tipo especial de LNBF que não tem no Brasil ainda. Ninguém usa. Então a gente vai usar no LNB. E aqui embaixo, olha lá, ele vai ter duas opções. Universal e seta direita ou ITV-VH. Quando que eu deixo no universal? Quando eu usar o simples e o quádruplo, que são os dois modelos de LNBF que existem. Não é isso? Simples e quádruplo. Certo? Não, a gente não vende. O produto tem que ser homologado. A gente não vende duplo. Certo? Então não está homologado o duplo. E o ITV-VH. O ITV vertical e horizontal. Esse equipamento é parecido com o duplo, Leandro. Ele tem duas saídas, mas as saídas são travadas. Ou seja, a polarização vertical fica numa saída e a polarização horizontal, os canais da polarização horizontal ficam na outra saída. E a partir disso você faz um sistema de chave coaxial. Certo? Para isso então, para cinco pontos, ou amanhã depois quando a gente vai lá em sistemas para hotel, por exemplo, ou para condomínios, a gente vai usar esse o ITV-VH com chaves coaxiais. Certo? Por hora então, para quatro pontos e para um ponto, deixa no universal. Pronto. É, inclusive vende fábrica sim. Pronto. Configurei o receptor. Não tem mais nada para fazer de ajuste no equipamento. É só isso. Diferente, por exemplo, do ecológico, que tem uma série de coisas para fazer, né? Daí eu aperto OK. Aperto OK. Ele entra. Apertou demais. Ele entra no medidor. Esse medidor, se a antena estiver fora de apontamento, vai estar zero aqui. Vai estar zero. Não vai medir nada. Esse equipamento não mede, quando a antena está desapontada, ele não mede nada mesmo. Absolutamente nada. Tem instalador que acha que isso é um defeito. Certo? Puta lá, tem que medir alguma coisa. Minha antena está desapontada. Não. Não mede nada. A antena está desapontada, não mede. Isso é um benefício, não um malefício. Tem instalador que interpreta isso como defeito. Certo? Daí, esse cadeadinho aqui, gente, vai estar destrancado. Tá? Ele vai estar aberto. Então, na hora que o técnico começa a apontar a antena, mexendo as duas variáveis lá, o que vai acontecer? Começa a medir sinais, aparecer níveis de sinais aqui. Então, ele passa. Ele primeiro é vermelhinho. Daí, quando ele chega num nível razoavelmente bom, ele passa para amarelo, mas não é o definitivo. Vai ter um aviso aqui dizendo, ei, meu, melhora isso aí. Não pode ficar no amarelo. E o técnico tem que continuar com o ajuste para ficar verde. E isso acontece nas duas medições. Em cima é potência e embaixo é qualidade. Qual o trabalho do técnico? Insistir nesse apontamento para ele ter o maior nível possível. Depois que ele conseguir o maior nível possível, ele mexe no LNBF, gira o LNBF, para ver se otimiza um pouco mais ainda esse nível. Pronto, está apontada a antena, aperta o parafuso, fica monitorando para ver se não varia. E eu consigo, depois disso, habilitar o equipamento. Certo? Para continuar, dá ok. Então, aperta ok. E ele volta lá no canal que estava. No caso aí, como o equipamento já está habilitado, então aparece o canal. Se não tiver habilitado o equipamento, vai aparecer a mensagem dizendo para poder habilitar. Correto? Entendido isso? É super importante, gente, que vocês façam isso uma vez lá na loja. Chegou a primeira antena, chegou o primeiro equipamento, vamos brincar um pouquinho para pegar a manha para passar para frente. Pode parecer simples, mas o pessoal gosta muito de receita de bolo, então é bom a gente criar essa receitinha de bolo para passar para frente. Até mesmo para não errar muito. Pessoal, é que a gente falou várias vezes aqui em atualização de software. Esse software, ele chega automaticamente via satélite e para receber, o receptor só precisa estar ligado a uma antena apontada para o satélite, C6, e conectada à tomada. Desligado, não ligado, o que for, ele analisa. Se o software que chegar agora for mais novo do que ele tem dentro dele, ele automaticamente, vai demorar uns 5, 10 minutinhos, mas ele se atualiza e volta sozinho. Tá bom? Eu estou falando isso porque vai existir, como é um satélite novo, novas versões de software agora no início. Então, não estranho, você ligar o receptor, ele desligar, ele avisar que está fazendo download, isso é normal, ele está atualizando o software dele. Tá bom? Bem, com isso a gente pode passar essas duas páginas aí. Aqui está todos os equipamentos. Quando a gente fala de sistema ou kit, estamos falando justamente isso, né? Antena, receptora, LNBF e o kit cabo, não é isso? Tamanho de antena só para reforçar, né? Já foi conversado aqui. Aqui tem um desenho, gente, só para ter uma ideia da posição dos satélites. Então, lá na esquerda está o sinal da Claro. Por que a gente põe da Claro? Porque é o da banda C. O que o nosso instalador mais está acostumado a apontar? É justamente para esse satélite aqui, 70 graus oeste. O Amazonas está aqui, um pouquinho à direita, 61 graus. E esses dois grudadinhos aqui, Sky e Oi TV, né? Se você pegar uma antena da Sky e dar um tapa nela, você aponta para Oi. E não se acanhe em dar tapa em antena da Sky. Não se acanhe, tá? Então, se alguém falar assim, para onde eu aponto para o C6? Que é um satélite novo, o pessoal não está acostumado. Então, comparado com a Claro, é bem à direita. Comparado com a Sky, é de leve à direita. De leve. Como as antenas são muito diretivas, a antena de banda KU é muito diretiva, é difícil, na mesma posição da Sky, você pegar o sinal da Oi. Se fosse uma antena de banda C, já conseguiria. Mas, uma antena de KU, isso é meio complicado. Esse site é o da Elsys, na área de suporte no site, a gente descobre os ângulos para apontar uma antena. Então, como é a primeira vez, satélite novo, é super legal que o técnico saiba os ângulos. Ângulo de elevação, inclinação da antena. Ângulo de azimuth, que é com relação ao norte. E o ângulo de posição do LNBF. Então, está aqui, ângulo de posição do LNBF. A gente vai usar esse quadrante aqui. Então, quando a gente... Estou olhando a antena de frente. Quando a gente apontava para o Amazonas, a gente punha o LNBF aqui no terceiro quadrante. Certo? Olhando a antena de frente. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. A gente usava o terceiro no Amazonas. Por que o terceiro? Com o conector para baixo. Para quê? Para evitar a entrada de água no LNBF. Tem que vedar e tal, mas tem que formar a pingadeira no cabo para evitar a entrada de água. No C6, o LNBF fica no segundo quadrante, à direita. Aqui em cima funciona também. Só que aqui o conector vai ficar para cima e está sujeito a ter mais entrada de água. Então, a gente evita. Então, de novo, para funcionar, segundo quadrante. Se colocar no terceiro ou no primeiro, não pega. Não funciona. Não entra sinal. A setinha, gente, seria o conector do LNBF. Para vocês terem uma ideia disso. Correto? E, com relação à elevação, comparando com o Star One C2, que é o da Claro, que é o da banda C, em média, 3 graus para cima. Então, a antena tem uma elevação maior. Muito pouca coisa. É óbvio que essa medição está como referência a Valinhos, mas no resto do Brasil não é diferente disso, não. É muito próximo da elevação do próprio sinal da banda C. E o Asimuth, na verdade, a banda C fica à esquerda, tem o próprio norte no meio e o C6 fica à direita. Então, na verdade, vai ficar, em média, uns 40, 45 graus com relação à banda C. Aí já é uma diferença maior. Então, se alguém perguntar qual a posição do satélite, um pouquinho para cima e um pouco à direita. Um pouquinho para cima com relação à banda C e um pouco à direita. Ou muito próximo da Sky. Olha uma antena da Sky que você sabe como que aponta. A instalação padrão, a gente tem falado muito nisso, nível e prumo, visada completa, tirar sangue da antena, ferramenta padrão, conector F de compressão e descascador de cabo, e sempre usar o kit. Correto? E para ajudar e para explicar essa questão dos LNBF, tem aqui a configuração principal, que é com LNBF simples, universal, o quadro com quatro, então ele tem quatro saídas. E aqui a gente tem o que a gente chama de multi-usuário. Então, o multi-usuário tem duas saídas e a chave a gente não tem ainda, mas terá muito em breve. A chave tem quatro saídas que vai para quatro receptores. Então, se eu quero cinco receptores, eu vou ter que usar duas chaves. Vou usar uma saída da segunda chave. E o legal dessa chave é que ela é sequencial, então, se você quer, se for um prédio, por exemplo, você vai colocar outras chaves aqui e vai formando novos pontos a partir da chave. Correto? Então, essa é a ideia do LNBF multi-usuário. O LNBF otimizado 3LO não funciona. Vai ter problema, não vai conseguir polarizar, não vai conseguir funcionar. Tá? Pro C6. Por fim, gente, com tremendo esforço da nossa área de marketing aí, cadê a Jaque? Está aí? Não, não está. Saiu em tempo recorde aí o filminho de instalação. Queria mostrar para vocês que eu acho que vai ser uma ferramenta muito legal nas visitas, nos treinamentos, sobre a instalação propriamente dita. Neste vídeo, vamos apresentar o passo a passo para a correta instalação do Elsys Oi TV HD. Para realizar todos os passos descritos neste vídeo, você precisará utilizar a antena, o kit cabo, o LNBF banda KU, o receptor Elsys Oi TV HD, além de algumas ferramentas básicas. Utilize sempre a ordem de serviço da sua loja para registrar sua instalação e incluir autorizações, verificações e quantidade de material utilizado. Em todas as etapas, solicite assinatura na OS do responsável pela residência que está acompanhando seus serviços. Junto com a ordem de serviço, leve a impressão das coordenadas de apontamento da antena para facilitar sua instalação. As coordenadas estão disponíveis no site da Elsys em suporte. Antes de iniciar a instalação, faça uma vistoria do local, observando o melhor ponto para a instalação da antena. Escolha dois ou três lugares apropriados para a instalação e peça aprovação do cliente para um desses pontos. Para escolher o lugar para a instalação, leve em consideração a passagem dos cabos e apontamento para o satélite sem nenhum obstáculo, como árvores ou telhados. Verifique se o local de instalação possui resistência para a sustentação da antena. Evite estruturas muito antigas ou deterioradas. Para saber como fazer o apontamento correto, você pode verificar a direção por uma bússola, através da internet ou com um aplicativo de smartphone. Agora que você já sabe o local mais adequado para instalar a antena, vamos verificar se temos tudo o que precisamos para a instalação na casa do cliente. Vamos abrir a caixa que vem com a antena e seus acessórios. Nesta caixa você encontrará o refletor, a haste do LNBF, a haste de sustentação da antena, o suporte do LNBF, o suporte do refletor, a base de fixação, os parafusos, buchas, porcas e arruelas, o LNBF, além do kit cabo. Você deverá também ter o kit cabo homologado pela Elsys, que possui as abraçadeiras plásticas, a bisnaga de silicone, os fixadores de cabo, a fita de autofusão, os conectores, peças de acabamento e o cabo RG6. Será necessário um LNBF banda K1 e o receptor Elsys 8V HD, além de algumas ferramentas básicas para instalação como chave Philips, chave de boca, furadeira, broca, nível esquadro, decapador, alicate de compressão e alicate de corte. Agora vamos explicar detalhadamente como montar a antena de maneira correta. Para isso, você vai precisar da antena, o LNBF banda K1, chave Philips média, chave de boca, furadeira, broca de concreto e nível esquadro. O primeiro passo é fixar a haste do LNBF ao suporte do refletor, apertando os dois parafusos. Em seguida, fixe o cabeçote ao suporte. Fixe apenas com as mãos para que consiga ajustar depois. Preste atenção nas setas. É importante seguir a orientação indicada para fixar no sentido correto. Agora fixe este suporte no refletor, também observando a seta, evitando que a marca Elsys fique de cabeça para baixo. Na haste do LNBF, prenda o suporte do LNBF. No suporte, coloque o LNBF. Ao colocá-lo, verifique se a parte arredondada está apontada para a antena. E não prenda os parafusos até o fim, pois você terá que movimentá-lo para fazer o ajuste de polarização, como mostraremos daqui a pouco. Depois disso, fixe a base da antena no local mais adequado definido anteriormente. Pode ser no telhado ou parede. Independente de onde a antena será fixada, a haste de sustentação deve ficar sempre na vertical. Para isso, é importante utilizar o nível, garantindo que a base será fixada corretamente. Não se esqueça de utilizar as buchas que acompanham o kit. Utilize sempre a bisnaga de silicone. Ela irá vedar a base da antena, evitando infiltrações. Evite lajes e locais onde a instalação possa danificar a impermeabilização. Agora, prenda a haste de sustentação da antena na base. Certifique-se que a base da antena esteja nivelada. Depois, é só encaixar a antena na base montada. Também não prenda muito estes parafusos, para poder movimentá-los depois. Hoje, o cabo coaxial já vem com o conector pronto. Vamos utilizá-los na área externa. Se o LNBF que você adquiriu possui protetor para umidade, utilize-o. Caso não tenha, utilize a fita de autofusão que vem com o kit cabo para garantir a vedação. Depois disso, fixe o cabo com as abraçadeiras. Agora, vamos preparar o segundo conector que irá na parte de trás do aparelho. Você precisará do kit cabo, do decapador, do alicate de compressão e do alicate de corte. Utilize o decapador para fazer a ponta do cabo. Verifique se após o corte, alguma malha está em contato com o condutor central, pois isso não pode acontecer. Depois disso, coloque o conector e aperte-o com alicate de compressão. Utilize o alicate de corte para deixar a ponta no tamanho correto. Com o cabo pronto, conecte o cabo no receptor, juntamente com o cabo de áudio e vídeo e ligue-o na tomada. Agora vamos realizar o apontamento da antena direcionando para o satélite SS6. Você vai precisar de um receptor Elsys Oi TV HD e de um monitor de TV ligados. Você já verificou o apontamento quando chegou à casa do cliente para ver o melhor local para a instalação da antena. Porém agora, veremos com mais detalhes. Na própria antena, você possui as coordenadas de elevação ou inclinação. Basta seguir as informações da sua região. O azimuth ou direção, você pode acertar utilizando a bússola através da internet ou de um aplicativo de smartphone. Dessa maneira, você estará apontando para a direção do satélite. Para ajustar o apontamento da antena, você pode utilizar ainda a ferramenta Satélite Finder. A utilização desta ferramenta dispensa a visualização do monitor da TV. Com a antena direcionada corretamente, vamos fazer o ajuste fino, avaliando o nível de sinal do receptor. Ao ligar pela primeira vez o receptor, você verá as telas de configuração do equipamento. Na tela para a primeira instalação, você começará selecionando o idioma. O idioma padrão e que já vem de fábrica é o português. Para continuar, aperte OK no controle remoto. O segundo passo será selecionar a resolução da imagem. O padrão de fábrica é de 1080i. Você poderá alterar ou continuar a configuração apertando OK. Antes de dar continuidade, cheque se todos os cabos estão conectados corretamente ao receptor e aperte OK. Agora faremos a configuração do LNBF. Se você instalou apenas um receptor ou quatro, você deve utilizar o LNBF Universal e manter na configuração a opção Universal, que já vem de fábrica. Mas se você instalou mais de quatro pontos adicionais, utilizará o LNBF multi-usuário e na configuração selecionará a opção OITV-VH. Após selecionar a opção desejada, aperte OK. Por fim, você deverá selecionar a frequência do equipamento. A escolha da frequência deverá ser feita para alcançar o melhor nível de sinal possível. A frequência recomendada para OITV-HD é de 11.600 MHz. Ao escolher a frequência, observe os níveis de sinais, que passarão da cor vermelha para amarela e depois verde, quando a antena estiver perfeitamente apontada. O cadeado que aparece na lateral esquerda do nível de sinal aparecerá destrancado quando não houver sinal algum e automaticamente trancará quando houver sinal. Junto com as faixas de sinais, você ouvirá beeps cuja frequência aumentará à medida que a potência também aumentar. Nesta tela, você deverá observar até encontrar o maior nível de sinal e qualidade, movimentando lentamente a antena. Ainda olhando para a tela do monitor, temos que fazer o ajuste de polarização do LNBF. É só girar para a direita e esquerda até encontrar o melhor nível de sinal. Todas as configurações realizadas, como a posição da antena e o ajuste do LNBF, serão válidas para todas as instalações da sua região. É muito importante que você utilize todos os itens que vêm no kit, pois isto proporciona um melhor acabamento e você oferece um serviço de melhor qualidade para seu cliente. É fundamental que você deixe uma boa aparência no seu trabalho. Os cabos não devem ficar soltos e o local deve ficar limpo, sem embalagens espalhadas. A qualidade do seu trabalho, além de ser valorizada pelo seu cliente, também pode ser vistoriada pela equipe da Elsys ou da Oi, para garantir a qualidade do seu serviço em campo. Depois de feita toda a instalação, é muito importante que o consumidor tenha fácil acesso aos dados da sua loja, caso queira contratar algum pacote, indicar alguma venda ou para solucionar algum problema. Se possível, deixe um adesivo colocado na lateral do aparelho, com o contato da sua loja e avise o cliente. No próximo vídeo, vamos explicar o processo de habilitação do equipamento e como instalar e configurar os pontos adicionais. Te vejo lá! Bom? Esse filme já está lá no YouTube, o pessoal pode baixar por lá, mas eu acho que é legal vocês terem, pôr no computador, andar com ele para baixo e para cima. Quando falar de um técnico, um instalador que não tem experiência, nunca fez, vamos ver o filme aqui? Com esse filme dá até para, depois dele, fazer a primeira instalação sozinho. E a gente aproveitou dessa vez e fez um segundo filme menor, falando um pouquinho da habilitação. Então a gente separou aí, tá? E é esse. No vídeo anterior, explicamos todo o processo de instalação do Elsys Oi TV HD, modelo Elsys Mais TV ETRS35. Neste vídeo, vamos apresentar o processo de habilitação e como instalar e configurar os pontos adicionais. Depois da antena e do receptor instalados, é hora de habilitar o equipamento. O Elsys Oi TV HD tem mais uma vantagem, a habilitação por SMS. A Elsys sempre busca inovar e por isso é a pioneira desta forma de habilitação. Essa habilitação deve ser realizada na casa do cliente. Ele já deve ter concluído seu cadastro na Oi e escolhido seu pacote. Caso isso não tenha sido feito, é necessário que ele entre em contato com a central através do 0800 025 0314. Para a habilitação, o receptor deve estar instalado, ou seja, recebendo o sinal do satélite no momento da habilitação. Através do seu telefone celular, já cadastrado no SIGI, sistema de gestão Elsys, envia um SMS para o número 27800 com a palavra Elsys, com o CPF do cliente cadastrado na Oi com 11 dígitos e o código de identificação do receptor, que tem 12 dígitos, e fica embaixo do receptor depois da sigla CID. Depois disso, é só aguardar. Este processo pode demorar até 30 minutos e só é possível realizar a habilitação se o celular estiver cadastrado no SIGI. Por isso, é tão importante que os cadastros estejam sempre atualizados, evitando que você perca tempo e vendas. O próprio lojista cadastre os números dos celulares através do SIGI. Utilizando o seu login e senha na aba Cadastros, selecione a opção Meu perfil. No final da página, selecione a aba Técnicos e preencha o telefone e os dados do profissional que utilizará. Clique em Salvar técnico e você verá uma confirmação da inclusão do número. Para encerrar, clique em OK. Se você enviar alguma informação incorreta, você receberá um SMS comunicando o erro e solicitando a correção. Mas atente-se ao colocar o número para envio 27800 e a palavra ELSIS corretamente, pois apenas com essas duas informações, a nossa central irá receber o seu SMS. O ELSIS 8V permite que o cliente tenha pontos adicionais sem custo mensal de assinatura. O cliente deve adquirir os equipamentos adicionais e entrar em contato com o instalador. Depois disso, o instalador deve enviar um SMS para habilitar cada ponto instalado. Da mesma maneira que explicamos como habilitar o ponto principal. O modelo do LNBF poderá ser alterado conforme a quantidade de pontos adicionais. Para cada modelo de LNBF, será aplicada uma configuração diferente. Ao ligar pela primeira vez o receptor, você verá as telas de configuração do equipamento. Na tela para a primeira instalação, você começará selecionando o idioma. O idioma padrão e que já vem de fábrica é o português. Para continuar, aperte OK no controle remoto. O segundo passo será selecionar a resolução da imagem. O padrão de fábrica é de 1080i. Você poderá alterar ou continuar a configuração apertando OK. Antes de dar continuidade, cheque se todos os cabos estão conectados corretamente ao receptor e aperte OK. Agora faremos a configuração do LNBF. Se você instalou apenas um receptor ou quatro, você deve utilizar o LNBF Universal e manter na configuração a opção Universal, que já vem de fábrica. Mas se você instalou mais de quatro pontos adicionais, utilizará o LNBF multi-usuário e na configuração selecionará a opção OITVVH. Após selecionar a opção desejada, aperte OK. Por fim, você deverá selecionar a frequência do equipamento. A escolha da frequência deverá ser feita para alcançar o melhor nível de sinal possível. A frequência recomendada para OITVHD é de 11.600 MHz. Ao escolher a frequência, observe os níveis de sinais, que passarão da cor vermelha para amarela e depois verde, quando a antena estiver perfeitamente apontada. O cadeado, que aparece na lateral esquerda do nível de sinal, aparecerá destrancado quando não houver sinal algum e automaticamente trancará quando houver sinal. Junto com as faixas de sinais, você ouvirá bips, cuja frequência aumentará à medida que a potência também aumentar. Os LNBFs utilizados no sistema OITVV devem ser homologados pela ELSIS e devem atender todas as especificações técnicas para poder funcionar. Confira na área de suporte do site da ELSIS estas especificações. Além disso, você pode personalizar o seu ELSIS OITVHD. Basta entrar no menu que você poderá alterar a sua senha e ainda utilizar as configurações pessoais. Para ajustar o tamanho da tela, selecionar o idioma, ativar o bloqueio de conteúdo e muito mais. Agora que você já está com o seu ELSIS OITV e seus pontos adicionais funcionando, aproveite! Cadê a Jaque? A Jaque do marketing que ajudou, correu atrás do filme aí para a realidade. Bem, o assunto é esse, do ponto de vista técnico, não deixe de abordar essas coisas. Volto a repetir, tem muita gente cru no mercado, embora a nossa base de clientes é uma base experiente nisso e gosta de fazer esse tipo de coisa. É o negócio deles instalar, ganhar na instalação. Tem muita gente inexperiente que não sabe fazer, principalmente o pessoal que vem da área de segurança, que a gente tem que olhar com outros olhos. Quando eu falo, olhar com outros olhos e se dedicar mais à orientação dessas questões técnicas para a gente não ter problema. Lá no 0800 nosso, a gente percebe isso. O cara que é só banda C, ele tem mais dificuldades nisso e o cara que é da área de segurança, mais ainda. Então a gente precisa dar uma assistência maior. Então nas visitas, nos treinamentos, se dediquem a isso. Yuri? Pessoal, tem um ponto que a gente pede atenção especial, que vocês orientem as lojas, a sempre que for fazer habilitação, deixar o equipamento ligado e não desconectar mais da antena até habilitar. O que tem ocorrido em alguns casos do cliente, do cliente de vocês, o lojista, ele pede o pulso de habilitação, aí ele vai fazer o acabamento, desliga o fio, desliga o receptor, e aí às vezes o pulso de habilitação, ele só é enviado uma vez. Se o receptor não captar esse pulso, vai demorar mais a instalação, vai ter que ligar de novo no 0800, pode ocorrer aí até de travar o contrato e só conseguir habilitar no dia seguinte. Então é uma orientação especial, até a Oi pediu para a gente reforçar isso, para que pedir o pulso de habilitação, não desligue nem desconecte o receptor até ele habilitar. Depois disso, tudo bem. A hora que habilitar, você desconecta, desliga, não vai afetar mais aquele receptor. É uma orientação que a gente pede nas visitas para vocês reforçarem. Eu estou pedindo isso para agilizar várias coisas. Parece que não, mas ocupa mais tempo da central de atendimento, é mais uma ligação que tem que ser feita, é mais uma dor de cabeça para o cliente, para o consumidor e para o instalador. Então para evitar isso aí, sempre o equipamento ligado com o sinal presente. Envolve três áreas da Oi. É, envolve uma série de... Quando isso acontece, envolve uma série de áreas que dificultam o trabalho e pode até postergar para o dia seguinte. O que para o consumidor se torna aquela experiência, algo ruim. Poxa, o técnico veio aqui e não conseguiu liberar o sinal para mim. Até atrapalha a qualidade do serviço do próprio cliente. Ele vai ligar para a central e vai enviar o pulso uma vez, vai estar desligado obviamente, vai ligar novamente. Mandou a segunda, já vai gerar uma fila, automaticamente bloqueia o contrato. A gente tem que pedir para o pessoal do Redend fazer um super refresh, que é um reenvio, e só 24 horas depois vai ser habilitado. Então é interessante a gente manter essas informações. É uma dor de cabeça, tá? É para melhorar e agilizar o processo e ninguém sofrer. Porque vocês sabem, né? O instalador nunca está errado. Não é isso? Então quando acontece isso, ele já liga para você chateado e xingando. Ah, porque não funciona, eu pedi o pulso, não entrou o sinal. Às vezes é questão de processos, tá? Vamos melhorar isso aí. O receptor ficou desligado há alguns dias. Ele trava? Trava. É um sistema de segurança que todas as TVs por assinatura têm. Se ele ficar desconectado ou desligado da energia durante dois, três dias, ele automaticamente trava. Como é que resolve? Entre em contato no 0800, eles pedem um pulso de reabilitação, esse pulso é encaminhado e libera o serviço. Mas esse pulso também, o receptor tem que estar ligado e conectado na antena para voltar a funcionar. A gente fez o início do projeto no SIGI. A gente disponibilizou um aplicativo para Android. A gente não atualizou, deve estar desatualizado, tá? A gente pode, na época, por que foi desatualizado e foi abandonado? Porque o índice de técnicos que tinham o smartphone era mínimo, era 3%. Então a gente não investiu. Agora a gente vai fazer uma nova pesquisa, saber se os instaladores têm smartphone e se esse aplicativo realmente vai ser útil. Se for, a gente vai reinvestir e torná-lo mais atual para poder fazer o trabalho através do aplicativo, tá bom? Só um... já existiu, a gente abandonou por falta de uso. Vamos ver se agora a gente consegue reutilizar novamente, tá? Vamos ver se agora. Vamos ver se agora.